Olha, eu diria que para gêmeos, o melhor do ano é o trabalho individual. Quanto mais independente, melhor. Porque é um ano que é muito aberto para trabalhar com amigos, para trabalhar com sócios. É um ano muito bom para ter pessoas próximas dentro do seu trabalho. Por isso, essa independência, trabalhos mais autônomos dão mais abertura para isso do que trabalhos especificamente empresas. Eu diria que é um ano muito interessante também para os gêmeos, para os geminianos, trabalharem de casa. Muitos tendem a voltar para o home office, assim como outros do Zodipo também têm. Mas eu diria principalmente um conselho especial para os geminianos nesse início do ano é para vocês não terem medo de arriscar ou de tentar coisas novas nesse início do ano, de assumir responsabilidades novas, de tentar projetos mais arriscados, principalmente que envolvam investimentos e dinheiros, principalmente porque isso tende a ser muito bem recompensado mais para a segunda metade do ano, assim. Pode parecer muito arriscado, mas a segurança que isso vai trazer para vocês depois é muito grande. E geminianos já são bem desconfiados, assim. Então eu diria para vocês prestarem bastante atenção com isso, assim, nas oportunidades que se abrem até maio, assim. A perseverança, ela é uma chave para vocês esse ano, assim. Quanto mais firmes vocês estiverem, quanto mais uma rotina específica vocês manterem, quanto mais hábitos rotineiros e que vocês fazem dentro de uma frequência específica tiverem, mais vocês vão se beneficiar. Que é uma grande dificuldade de gêmeos, porque gêmeos gostam de explorar tudo a todo tempo. E dentro, principalmente para os estudantes, eu também diria para vocês prestarem muita atenção com essa questão da curiosidade, para não ir atrás de tudo a todo tempo. E não terem medo, assim, de deixar algumas coisas para trás e assumir coisas novas esse ano. Principalmente essa questão da responsabilidade, né? Coisas nas costas tendem a dar um pouco de medo em pessoas de gêmeos, porque gostam de ser muito livres, né? Mas eu diria para vocês se arriscarem mais. Principalmente no meio do trabalho. Boa. É, e para os geminianos aqui no Tarot, tem um 4 de Copas bem posicionado. Mas eu acho que talvez uma coisa do ciclo anterior que tenha ficado é que os geminianos se sentiram muito estagnados. Sentiram que as coisas não estavam movimentando ou com medo de romper com coisas que eram consideradas muito sólidas. E aí o conselho vai na linha do Roberto, mas ele se aprofunda um pouco mais. O medo da frustração está afastando os geminianos do sucesso. Então talvez seja a hora de romper. Eu vejo geminianos que estão em relacionamentos, assim, sabe aquelas pessoas que namoram há 15 anos? Eu vejo geminianos que estão namorando há 15 anos aqui. E que sabem que a coisa não vai dar em casamento, sabem que sua namorada não está funcionando, que o jeito que está não dá, mas continuam reforçando esse mesmo lugar. E a felicidade e o sucesso só vem a partir da contemplação do que não funciona mais. Então é policiar muito a frustração. Tudo que causa incômodo e frustração precisa ser investigado mais a rigor e, se for o caso, aceitar o rompimento. Eu falei de um relacionamento, mas pode ser um trabalho de 10 anos. Pode ser uma carreira que foi consolidada dentro da última década. Mas se não faz mais sentido, não tem por que ser mantido. E aí eu também acho, nessa coisa da coragem, da ousadia, de assumir novos riscos também é uma coisa importante aqui para os geminianos. Eu também escrevi que é muito bom começar alguma coisa no início do ano porque eles tendem a se surpreender muito. O ano de 2024 é um ano para os geminianos mais se livrarem das dívidas que eles têm. É um ano muito bom para eles começarem a realmente se reestruturar financeiramente falando, mais do que de fato lucrar. Eu acho que o lucro dos geminianos, eles vêm bem mais para o fim do ano, depois de setembro, agosto, coisa assim, bem para o fundo do ano. Principalmente porque o ano ele tende a se desenvolver bem rápido para eles, principalmente com essas novas oportunidades e responsabilidades que acumulam, mas o corpo fica muito cansado. Então o meu grande receio durante a leitura foi dos geminianos tentarem, ficarem com medo de assumir as coisas e quando assumirem, assumirem coisas talvez que sejam assim, que ocupem o tempo deles demais, eles não conseguem nem prestar atenção no corpo. Meditação é uma coisa muito boa para os geminianos esse ano, e fisioterapia. É sério, os geminianos têm tendência a ter muito problema nos joelhos aqui em 2024. É uma fisioterapia, nada de crossfit, nada que tem muito impacto, é uma natação, coisas leves, pilates, um yoga, mas muito cuidado com articulações, principalmente do quadril para baixo. Os dois últimos conselhos para o relacionamento dos geminianos. Esse ano, principalmente depois de maio, que é a tendência que vocês encontrem relacionamentos muito duradouros, amigos novos que tendem a se mostrar grandes amigos por muito tempo, e algum tipo de parceiro novo que vem principalmente do meio do trabalho, tende a parecer uma pessoa bem duradoura. E um outro, para quem já tem relacionamento, para quem é casado, principalmente, prestar bastante atenção na saúde do parceiro ou da parceira, porque em 2024 a tendência é que isso possa piorar um pouco ou que os problemas do parceiro tragam um pouco de dificuldade no seu ano. Isso é uma coisa que deve ser bem comunicada e prestar bastante atenção nesse ano.